Hoje nós vamos conferir um dos brinquedos mais brutos que eu já trouxe aqui no canal Um tanque de guerra insano Ele tem direção e aceleração proporcional, luzes de LED e por último, mas não menos importante, ele solta fumaça Esse brinquedo eu recebi de um site parceiro aqui do canal Eu vou deixar o link do vendedor na descrição e também no comentário fixado E muita gente me perguntou se esse site é confiável Com certeza mano, eu nunca traria pra vocês um site de procedência duvidosa Então pode clicar no link sem medo E pra você conseguir fazer a compra e receber o produto na sua casa Você precisa criar uma conta, se cadastrar, colocar o endereço da sua casa certinho e o resto é sucesso Mas chega de enrolação e bora conferir todos os detalhes desse brinquedo bruto Ah, e não esquece daquele like que ajuda demais E antes de começarmos o unboxing, só deixo falar pra vocês que eu gostei demais da arte da caixa A caixa veio em perfeito estado de conservação E se liga, tem brilho verniz Cara, vocês tem noção que isso daqui é qualidade E esse brinquedo aqui, cara, pra vocês terem uma ideia, olha só Eu nem tirei ele da caixa ainda É a primeira vez que eu faço isso no unboxing Quando recebo os brinquedos, né Eu testo, vejo se tá tudo certo Pra daí eu avaliar o vendedor E aí sim eu trazer o vídeo pra vocês Esse daqui não, mano A gente já vai abrir logo de cara aqui Direto no vídeo Então pra vocês terem uma ideia O Durex não foi violado em nenhum dos lados, né Bora Acabar com isso Se liga na qualidade, cara Manualzinho de instruções Interessante aqui, né Mostrando como que ele funciona e tudo mais Aquele padrão que a gente conhece de vários vídeos, né De vários brinquedos que eu já trouxe aqui Aí olha só que curioso Ele tem uma pipeta Então provavelmente esse tanque também solta fumaça E aqui nós temos uma chave Philips E falar pra vocês que ele tá muito bem embalado, cara Olha só o cuidado Tirar o bicho aqui Cara, pesado A gente vai tirar o peso na balança Mas o bicho, olha isso Pô, chega a impressionar, cara Porque você não imagina que ele é tão pesado assim Porque a gente imagina Ah, é plástico, né Esse tipo de coisa Mas não O bicho aqui é pesado E aqui dentro da caixa Provavelmente vai estar o rádio controle Vamos ver se é suspensão Ô, louco É suspensão mesmo E as peças aqui, ó São de ferro É metal Pelo menos essas duas aqui da frente é metal Agora aqui atrás é plástico Mas, caraca Olha isso Mano, nunca tinha visto um brinquedo desse jeito assim, cara Olha Que louco Ele cria uma tensão Agora uma coisa que eu tô achando estranho Eu não encontrei o cabo carregador Vou dar mais uma olhada aqui na caixa Pra ver se eu não deixei passar batido Mas, pelo que eu observei É, ó Não veio o cabo carregador Vamos ver se tá dentro do brinquedo aí Olha as rodas dele Como é que funciona, ó Se você vai subir e descer Olha Que doido Elas se movimentam na esteira, mano Eu achei isso daqui muito bacana Como eu tinha falado pra vocês Que a gente ia ver o peso dela Bora ligar a nossa balança aí Pegar o trem aqui E vamos pôr ele de lado assim Pra não roubar, né Na hora da pesagem Ô louco, ó Um quilo e meio Aqui provavelmente ele já tá com a bateria, hein Agora olha o rádio controle Que diferentão do que a gente já viu aqui no canal A aceleração parece que é proporcional E a direção também parece que é proporcional Não tem clique aqui no controle Aqui em cima nós temos o botão de liga e desliga E aqui tá vendo escrito spray Então é por onde a gente vai soltar o spray dele E aqui nós temos um parafusinho Philips E nele vai três pilhas AA Pra gente ter acesso ao compartimento da bateria É só a gente soltar esse parafuso aqui Opa! Acaba o carregador Como a gente esperava Só mostrar pra vocês Aqui ela aceita 5 volts, 2 amperes Então se for um carregador supercharger Você tem que verificar a voltagem e a amperagem Porque senão você pode acabar estragando a bateria Falando nela Ela é 1200 mAh, 7.4 volts Uma bateria de duas células E esse daqui é o plug conector E aqui é o botão de liga e desliga Olha lá Segurei um pouquinho Tá piscando Aí você vem aqui no controle Olha lá Ele apitou duas vezes Parou Aceleração proporcional Tá toxa! O bicho é barulhento, hein? Agora vamos virar aqui Que eu tô curioso pra ver Como é que ele vai se comportar Provavelmente uma vai virar pra frente A outra pra trás Aí pra virar ele é mais devagar Ó Só de virar, ó Ele gira Só mostrar com mais detalhes Esse tanque aqui pra vocês Que eu achei ele incrível, cara De verdade mesmo Olha só os detalhes Cara Mano Material de qualidade Ele é pesadão, ó Isso daqui Se eu não estiver enganado É metal, ó Ó Metal, metal Metal Ou seja Toda essa pintura Que vocês estão vendo aqui É na lata, cara Não é plástico Nem nada Por isso que ele é pesado Agora aqui embaixo Sim A gente vê que é plástico Olha só esses dentes aqui, ó Uma borracha de alta qualidade Ela entra aqui, ó Nessa roda Que provavelmente é ela Que faz a tração Pra todas as outras rodas, ó Porque aqui, ó Tá vendo que dá pra gerar em falso Aqui também Agora já essa daqui não, ó Ela tá travada no motor Ele também tem luz de LED Na frente aqui Nós temos luz de LED Que tá piscando aqui em cima Por conta da bateria fraca E também tá piscando aqui na frente Pra colocar água nele, né E ele soltar a fumacinha Você vai tirar essa tampa aqui, ó Que parece, sei lá Cilindro de carro Tá um pouco firme Olha lá Na verdade é questão de jeito Então você coloca água aqui Na hora que a gente acionar Aqui no controle Esse botãozinho Ele vai começar a soltar Fumaça aqui por trás Agora pra colocar a bateria Pra carregar é padrão aí De todos os brinquedos Então vocês já estão ligados E ele tá com a luz verde piscando E a vermelha acesa Quando parar de piscar Acredito eu que a luz verde Vai ficar 100% aceso Aí sim a bateria já está 100% carregada Eu vou fazer o seguinte Nesse teste aqui Primeiro a gente vai dar Uma voltinha na terra Depois eu vou tentar subir Aquele barranco ali Pra ver se vai dar certo, né Se o nosso tanque de guerra Vai conseguir E depois a gente faz Umas imagens à noite Pra ver como é que esse LED Se comporta E também a luz que sai aqui A luz não, né A fumacinha que sai atrás dele Andar a gente ia saber Que ele ia andar de boa E até rápido, hein Ó Caraca, meu Nossa, ali vai arranhar tudo Embaixo dele Ah não, é alto Caraca, então dá pra encarar fácil Ali as terras E as pedras, né Agora a gente vai encarar essa subida aqui Eu acho que ele não vai dar conta Talvez ele tombe pra trás Se ele não quebrar Já tá ótimo Se não fosse essas pedrinhas aí É gente, eu acho que não vai rolar Muito Ingrime aqui Opa Tamo indo Acho que aqui eu vou ir mais devagarzinho É, tem toda uma técnica aqui pra ir subindo Mas agora ele começou aí Eu acho melhor ir mais de lado Assim, ó Pra ele não embicar tanto Oh, shit Talvez aí nessa câmera Não tá dando pra ver O quão Ingrime é isso daqui Mas olha só Comparando com a minha altura O tanto que vai subindo aqui Aí fica difícil mesmo Pro tanque de guerra Ele não consegue vencer Essa subida aí É uma pena, cara Mas o bicho anda super bem Eu também não achei muito legal A gente ter andado com ele na terra Olha só Acho que vai dar um trabalho Pra limpar lá em casa, mano Mas eu tô curioso mesmo É pra gente pilotar ele à noite Acabou a bateria dele aqui Eu acho que durou em torno de 15, 20 minutos Porque eu não vim com ela 100% Aí vou pôr pra carregar E a gente testa à noite aí Que eu quero ver como é que vai ficar Essas luzes frontais E a fumaça que sai aqui atrás Até rimou, né? Vim gravar agora à noite aqui Não sei se vocês estão conseguindo me ver Porque eu tô num lugar bem escuro Com pouca iluminação Mas é só eu fazer isso daqui, ó Acredito eu que deve estar Iluminando o meu rosto Esse daqui É a iluminação que a gente tem No nosso tanque de guerra Então dá pra observar bem, ó Que a luz dele é forte Vamos dar um rolezinho aqui Nesse terreno aqui Começar de boinha, né? Eu nem limpei ele, gente O bichão tá sujo Ainda porque eu ia andar com ele na terra de novo, né? Mano, no terreno Ele aguenta fácil andar Não sente nenhuma dificuldade, ó E aqui, querendo ou não A gente tá meio que numa subida Aí, ó, legal a fumacinha, cara Ela não sai constante Ela fica espirrando Ó, e cria um efeito legal com a luz Eu acho que se a luz fosse vermelha Ia ser mais interessante Porque ia aparecer fogo, tá ligado? Mas como fica piscando azul e vermelho Eu não sei se criou muito bem esse efeito Vamos aproveitar que a gente tá aqui Vamos dar uma voltinha com ele no asfalto, né? Ó lá Eu não sei se a luz fosse vermelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho